De noite eu rondo à cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares Você não está Volto pra casa batida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar Um bar da Avenida São João Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar O mar da Avenida São João 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 O mar da Avenida São João